Fala aí galera, estou aqui no meu estúdio, é isso aí, sentindo a minha falta aí Há um tempão sem gravar, agora estou aí de novo, somando com vocês Estou aqui no meu estúdio, o MTS está aqui, treinando aqui Ele quer me arriscar, praticando aí para aprender Chegou o cliente aqui agora, momento de cliente chegando galera Vamos que vamos, estava aqui, o MTS treinando Estou aqui, desenhando aqui, fazendo um desenho E vou atender aqui agora, estamos juntos, daqui a pouco eu volto Galera, a gente chegou aí, trampinho que eu tinha feito, há um tempo atrás já Cicatrizou, mas ficou bem falhado, bem claro Fala aí meu parceiro, olha o tricolor aí, aparecendo aí de novo no canal É muito amor esse time aí Retocar essa parada aí, vamos que vamos Um pouquinho só, reclama muito Ah, está maneiro Código mostra Isso aí galera, aplicando aqui o branquinho Bem devagar, porque o branco pode ser aplicado rápido Mesmo assim não está sangrando um pouquinho Isso aí, aquele retoque Fica bolado O que é que limpa galera, vale a pena Limpar fácil, fácil Muito bom meu, eu indico aí Fim é bem bolado mesmo, faz a maior diferença do sabão normal que eu usava A verdade De polo hein, meu cameramen Logo dito no like Logo dito no like né, isso aqui merece E aí galera, finalzinho aí, resultado aí O retoque que a gente deu Filmo ali, tá esperando Brava demais De Paula chorando aqui, ó Que queria tatuar Olha o tatuinho Esculachou 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 o que de Paula? Esculachou, não esculachou Tá bonitinho de cabelo cortado Olha o outro aqui Intruso Aí, mostrando o resultado aqui pra galera Aqui, pô, da tatu Ficou bolado aqui do Moisés Ficou, e aí mano, curtiu? Pô, vem se cuida, mano Militar é foda Fala, cara Caralho, até polêmico mesmo, hein Fala, MTS MTS se escondendo aí Fala comigo Bora, bora, bora tatuar De Paula, quer tatuar agora? Tá de sacanagem, tá me encher Deixa eu almoçar, a gente tomar café Deixa eu ver a hora aqui Deixa eu ver a hora, como é? Como é, cara? Aparece aí, mano MTS aí, ó Começou a treinar aí pra me rabiscar Queria começar treinando No desenho Cara, nunca comece treinando No desenho, traço Sempre linhas retas, linhas laterais Ajuda pra caralho treinar assim Você ganha uma noção muito melhor O braço dele aí, ó Tô fechando Aí, galera Mostra aí, MTS A partir de dentro, galera, ó Fazendo O mapa aqui Fechando tudo, depois eu mostro um pouquinho melhor pra vocês aí Treina essa porra de direita, hein Vai me rabiscar de qualquer jeito não, hein Botou até a máscara, olha aí Falou com o bravo Profissional já, pô Já é profissional já, mano? Claro Tá de sacanagem comigo? Os traços do menino aí É igual, galera Quando eu tinha aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Quando eu comecei A praticar tatuagem Olha os traços aqui, meus traços Alguns aqui, eu tava até mostrando pra ele Quando eu comecei a praticar No Eva Eado Eu guardei até hoje Aí, meus traços Isso aqui é quando eu comecei a tatuar Rabiscar, ó Meus treinos no Eva Treinava assim, direto Aí eu peguei Botei uns desenhinhos, ó A carpa Aí botei um coração aqui Que eu achei maneiro Na época Fiz a âncora Em nome da minha mãe Aí foram os primeiros Rabiscos que eu fiz, ó Essa aqui foi a primeira rosa que eu desenhei Que foi Na minha mãe Ela queria fazer essa rosa Não ficou top, top, top Mas pros primeiros traços, né, galera Ficou maneiro Aqui é uma rosa que eu treinei com a Magno Ficou super escura E aqui eu já tava treinando O realismo, né A foto da Bia Já tava treinando o realismo aqui já Aqui é uma letra que eu tava fazendo Eu nem terminei, ó Tava agoniado De novo De novo tocando a campainha De novo Como é que pode? Vamos ver agora o que que é Qual a ideia? Ah, é um rapaz aqui do empadão Aqui Vou gravar ele aqui pra vocês Sempre quando ele passa aqui Eu dou uma moral aqui pra ele Qual é, mano? Manda um salve Gravando pro canal Gostei? Show Maneiro? Vem pra cá, pô Tá escurão aí Fala aí, manda um salve pro canal aí Pra galera aí Valeu, pessoal do canal aí Alfredo, Tatu Valeu Dá um like aí Tá bom? Se inscreve no canal Mostra aí o empadão aí Show Ó, pro pessoal Fala aí, mano Pro pessoal que ainda não me conhece, ó Empadão de frango, valeu? Aí, ó Empadão top, galera A gente trabalha aqui Show Na parte de Embarie Jardim Hagar Valeu? Que poder dar essa força aí Sério, galera Quem mora por aqui, ó Quiser dar uma moral pro cara Passa aqui quase Toda semana, né? Terce e quinta Tá passando aqui Beleza? Quem não conhece o Freire Tá no estúdio Não sabe onde fica Joga no Google aí Que você vai encontrar Ele vai passar aqui Então eu juntei Sim, mando sempre Valeu Aí, galera Quem chegou aqui? Aí, quem chegou aqui? De Paula, moleque Que aí? Tá três anos já Nem bota a luva Não faz porra nenhuma Aí Treina aí, cara Qual é a ideia? Manda um salve aí, De Paula Calma aí, mano Não, não, não Faz direito, faz direito Não, De Paula Manda aí, cara Esquenta não, cara Aqui, aqui tá todo mundo junto Tá colocando a mágara Coisa é Aqui, ó Aqui a luva Aqui, ó Com o MTS Aí Olha os tracinhos do MTS aí Tá treinando Com a X13 também Rotativa Comecinha, né? Ainda botou essa natureza aqui ainda, viado Com a ajuda é tudo melhor, né? Os traços quando eu comecei Nem ficaram assim Ficaram um merda Aí O Dipolo já tava treinando aqui já, ó Deve ter estourado o traço todo Deixa eu ver Ih, pior que não, galera Claro que não Com o traço feio De Paula como tatuador Tá lá no canão lá, ó De Paula bug Tatuando o hambúrguer, eu tô achando A gente tá mais que... Tá lá no folha, porra Tá abaixo na porra A gente tá mais que... A gente tá mais que... Ó, galera... Estica a pele, ó... Tu quer ensinar mesmo? Mostrar melhor aqui... Mostrar melhor aqui... Mostrar melhor aqui... Pô, esse ângulo aqui tá ruim pra caralho... O Dipolo é o hambúrguer treinando os traços... O Dipolo é o hambúrguer treinando os traços... Ou... Ou... Ou tatuar... Aí... É melhor ele ficar fazendo burro e mel, né, galera... Aí... É a mesma coisa aqui... Aqui do Matheus... Aqui... Isso aqui... Foi do freio... Ah, foi tu, cara? Tá pegando o pelão aí... Aí, ó... Fui eu, nada... Fala, me peço... É louco, é lixo, lixo... Sim... Lixo, lixo... Aí, o braço do Dipolo aí... Mostra aí, mano... O braço do Dipolo aí... Cicatrizado, total, galera... Aí... Tá dando no canal... Acho que não tinha mostrado ainda, não... O braço dele... E do Matheus... Cicatrizado... Vamos que vamos... Terminar aqui o desenho aqui... Acabou a festa, né, rapaziada... Vamos dar uns perdentes... Amanhã... Vamos seu trabalho... Depois... Bora... Vou falar com eles aí... Pra gente marcar... Pra fazer um vídeo maneiro, né... É... Tipo assim, aprendendo do zero... E aí... Tipo assim, aprendendo do zero... Tipo assim, como é que é a evolução dele... Aí... Fazendo cagada já os dois aqui... Aí... Já estamos discutindo... Vai o marido de mulher, galera... Aí... Foi eu mesmo... Aí... Fala um nada desse moleque... Tamo junto... Fideliza no like aí... É nóis... Até o próximo vídeo... Valeu... Tô de volta... Somando sempre... Tamo junto... Caralho... Peguei a mão...